Olha, agora nesse momento, Heldson, agora nesse momento, o Ricardo Estucas está aqui, ele está liberando a gente, ele está liberando a nossa entrada no Palácio do Planalto. Vamos entrar agora ao vivo, Hany, fica à vontade. Hany Veloso, nesse exato momento, tem o acesso à TV Meu Norte liberado para acompanharmos ao vivo. Você pode acompanhar tudo isso através do nosso Twitter também, da Rede Meu Norte. Você tem prioridade, Hany, direto de Brasília, ao vivo, agora mostrando como ficou, agora depois de toda a perícia feita, de toda a investigação por parte do setor de segurança pública, da BIM, como ficou o poder executivo. Imagem importante, Napoleana Oliveira. É isso, Heldson, olha, a gente precisa ainda saber, de fato, qual o tamanho dessa destruição lá no Palácio do Planalto, Congresso e também STF. Acho que hoje é o dia de fazer esse balanço e a presidência da República com os demais poderes estão organizados nisso. E a gente já tem, a gente estava falando agora há pouco do Ibanez, de a mobilização dos parlamentares para que ele seja convocado à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para se explicar durante esse período de afastamento. Já é o primeiro recado, né? O do não, da não, é a apresentação. Hany, a Hany tem prioridade? Eu consigo falar com a Hany? Hany, me escuta? Ela que teve o acesso liberado, ela está ao vivo, portanto, se você tem imagens tremidas, fique tranquilo. É assim que se faz o atual jornalismo. Você viu ontem a Globo fazendo isso no Fantástico com uma handcam, um celular de mão com a matéria especial. Hany, a narrativa é sua, Hany. Olha aí, Hany, a gente está conseguindo entrar aqui no Palácio do Planalto e olha, impressionante, viu, a destruição. Ricardo Stuckert, né, que é o fotógrafo de Lula, acabou de autorizar a nossa entrada, mas o ministro também da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta também está acompanhando a gente. Olha só, vocês estão vendo aqui, olha, as cenas de destruição, cadeiras, cases, caixas, muito estilhaço aqui, olha. Vocês estão conseguindo? Olha isso, gente. Olha só, Ricardo Stuckert está falando aqui para ver como é que vai ser a nossa entrada. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, nesse exato momento, com a liberação, a imprensa, o Planalto, que foi completamente destruído em atos terroristas no dia de ontem. Por favor, Hany. Ministro, ministro, posso falar com o senhor? Ainda não. Vamos ficar aqui nessa segunda parte. Olha. Pode ter nada, viu, gente? Pode ter nada. Lembrando para você que assiste a TV Mil Norte, nós estamos ao vivo, a primeira TV aberta a transmitir ao vivo agora, como ficou o Planalto. Olha, olha aí, Alton. Olha aí, Alton. Eu vou mostrar aqui para vocês detalhes como é que está aqui, olha, a vidraça, a área externa ainda aqui do Palácio do Planalto. Eles informaram para a gente que vão ver como é que vai ser a nossa entrada mesmo dentro do Palácio por causa da questão da segurança. A perícia foi concluída agora há pouco, a gente não pode mexer em nada, tudo é intocável. Olha, o ministro está aqui, ministro da Secretaria de Comunicação do Planalto. Olha, tudo interditado aqui. E a gente vê o cenário de fato. Ó, acesso liberado. Vamos lá, Hany. Acesso liberado. Hany Veloso, nesse exato momento, entra pela primeira vez mostrando como ficou o Congresso. Aí, onde você ficou? Ainda não, Alton. Ainda não liberaram aqui a entrada, mas eu estou bem na porta, bem na porta principal do Palácio do Planalto. Ó, Hany, só para contextualizar para quem está em casa. Aconteça uma questão de segurança para a gente poder entrar, mas daqui, do que eu posso observar, isso é de fato tudo, tudo revirado, quebrado. De acordo com o ministro, um relógio do Dom João VI está completamente despedaçado. Obras de arte, essa obra do Di Cavalcanti, que a gente falou mais cedo, ele disse que foram sete furos. Também tem uma obra de Portinari, que foi completamente destruída. Tem um resto de uma escultura de madeira por todos os andares aqui do Palácio do Planalto. Eles também relataram, Hany, que essas pessoas que entraram aqui, elas tiveram acesso a uma sala. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá nessa sala, enquanto eles liberam aqui a nossa entrada pela porta principal. Olha aqui, vou tentar mostrar. Tem uma sala que fica no fundo desse corredor, que é a sala das armas, que é exatamente a sala do Gabinete de Segurança Institucional. E lá nessa sala das armas, de acordo... Exatamente, de acordo com o ministro, nessa sala, havia muita gente que estava embriagada, mas havia muita gente que sabia o que estava fazendo. Olha só isso. Gente, meu senhor. E essas pessoas entraram no local e levaram todas as armas e documentos da Abin. que é exatamente essa sala, olha, é exatamente essa sala aqui no fundo do corredor. Vou chegar aqui. Vocês estão vendo... Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Hany Veloso, direto de Brasília, pela Rede Meio Norte, mostrando um dia após um dos maiores atos terroristas da história da democracia brasileira. As caixas que as armas estavam eram exatamente essas, olha, os queios... Olha, é o vivo, hein? Era essa sala aqui, olha, a sala das armas do Gabinete de Segurança Institucional. Era essa sala, completamente destruído. Você está vendo ali também, como se fosse um princípio de incêndio, eles devem ter ateado fogo aqui nessas caixas, né? Nesses computadores que estão aqui nessa sala. Mas essa daqui era a sala das armas, completamente destruída. E, Hudson? Olha, pela primeira vez agora ao vivo em TV aberta, está sendo mostrado um dia após esse ato terrorista. Ô, Francis, e os invasores, aqueles que, obviamente, sabiam o que estavam fazendo, receberam informações extremamente privilegiadas, né, Francis? Com certeza, Hudson. Tem que se apurar, inclusive, de agentes públicos que podem ter facilitado o acesso desses terroristas e também a essas informações, informações que são confidenciais, de onde estão essas armas, de onde fica cada ambiente. Porque para entrar no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, é um esquema de segurança muito grande. Olha... É muito difícil. É, a Rani continua com ao vivo, ela é prioridade direta. Vamos estender um pouco o Bom Dia, Meio Norte, nessa cobertura completa da Rede Meio Norte. Você acompanha todas as informações também no nosso Twitter, Meio Norte, no TikTok Meio Norte, também no Instagram. Eu vou ao vivo agora a São Paulo com o Lucas. Informação, a sua tela cheia na Rede Meio Norte. Pois é. E, Hudson, acabamos de conseguir entrar aqui no Palácio do Planalto. Ricardo Sturckers te orientou que a gente vai fazer um tour, mas a gente não vai parar em nenhum lugar. Não vai poder ficar, né, também. Só é realmente para ver como foi que ficou aqui o Palácio do Planalto. E o que eu já vejo aqui quando a gente entrou, muito vidro, muito estilhasse, Hudson, no chão. Essa parte aqui, olha, que é o salão. Quando a gente entra no Palácio do Planalto, está totalmente alagado por causa do risco de incêndio, né? Também as mangueiras aqui foram disparadas. É, o sistema de anti-incêndio. Exatamente, Hudson. Esse daqui, geralmente, é o salão que a imprensa fica, que é por onde as autoridades partam. E, olha, um local interessante da gente mostrar é exatamente aqui, olha, a galeria de todos os presidentes do Brasil. Não tem mais nenhuma foto. Fica exatamente aqui nessa parede, olha. Vocês vão ver aqui no chão as fotos dos ex-presidentes do país, todas as fotos rasgadas. Não sobrou nenhuma, ficava exatamente aqui nesse mural, olha, vocês só veem o porte acrílico, que era exatamente uma dessas fotos. Olha aqui o resto da foto do Tancredo Neves, ex-presidente do país. Também, Prudente Moraes, Floriano Peixoto, todos aqui no chão rasgados, totalmente. Aqui também nessa parede, Hudson, olha, ficava uma bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil que eles dizem, né, que são patriotas, mas difícil entender esse patriotismo. E não tem mais nenhum rastro dessa bandeira do Brasil. Aqui ficava uma mesa, né, de vidro. Tinha uma obra de arte, inclusive, aqui nesse local. Não tem mais nada, só muito vidro e destruição aqui. Pra você que tá ligando a televisão agora, a Rede Meu Norte transmite nesse exato momento a liberação há poucos minutos dos prédios, dos poderes. Em especial, a Rani agora traz detalhes neste exato minuto onde a imprensa foi liberada. É de estarrecer, é de estarrecer. Sensação muito ruim, né, Rani? Muito, e é, Hudson, é muito estranho você chegar aqui no local, olha, Michel Temer, também a foto aqui do Michel Temer no chão, olha, rasgada, completamente destruída. É muito estranho você chegar num local desse que você vem pra trabalhar, que você vem pra acompanhar as agendas e simplesmente se deparar com esse cenário de guerra, né, Yeltson? Ô, Francis... Totalmente destruído. E a informação que a gente tem, Elton, é que às 9 horas, às 9 horas, já já, né, inclusive, o presidente Lula vai chegar aqui no Palácio do Planalto pra uma reunião com a ministra Rosa Weber, ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o gabinete dele, do presidente, que fica no terceiro andar, foi o único gabinete que não foi destruído. Por quê? Porque lá a segurança é reforçada, o vidro é blindado e eles não conseguiram entrar no gabinete do presidente. Mas tentaram, né? Óbvio, né, que tentaram. Sim, tentaram, Yeltson, tentaram, tentaram, mas não conseguiram. Olha, a Rede Meu Norte, com absoluta exclusividade ao vivo, traz essas imagens da Rani agora, essa imagem estarrecedora, parte do que nós estamos vendo, né, parte. É muito pouco ainda, perto do total da destruição que aconteceu nos atos de terrorismo no dia de ontem. É de estarrecer, né, Francis? Estarrecer e a Advocacia Geral da União, Yeltson, já pediu que os terroristas também paguem todos os danos que foram causados ao patrimônio público. Então, além da prisão, eles também serão responsabilizados para pagar todos esses danos. E uma informação agora, que chegou agora, Yeltson, que a secretaria, o setor de administração penitenciária lá do Distrito Federal, já confirmou o início das transferências dos presos, dos terroristas presos. Os homens estão sendo levados para a papuda e as mulheres para a penitenciária feminina do DF. Então, essa transferência já iniciou há cerca de 30 minutos, mas não há uma confirmação ainda de quantos foram transferidos. Mais de 200 terroristas foram presos nesses atos. Rani, esse tour continua ou ele é especificamente só nesse hall de entrada onde ficava o acesso à imprensa? Não, a gente quer... Inclusive, eu vou apertar. Ricardo Stuckert, a gente vai poder ir para os outros andares? Ah, vamos ficar só no térreo, vamos sair por causa da segurança de vocês. Porque tem muito vidro. Então, até que seja... Obrigada. Então, ele acabou de dar a informação que a gente vai ficar a princípio aqui no térreo, por causa da quantidade de estilhaços. Gente, vamos lá fora. É pobre. Até por exemplo, ele já está chamando a gente para sair. Perfeito, Rani. Olha como ficou a recepção aqui, olha, do Palácio do Planalto. Totalmente destruído. Destruído. E eles levaram, Yeltson, muitos crachás. Vocês estão vendo aqui alguns crachás no chão? Mas eles também levaram muitos crachás daqui e não se sabe por qual motivo. Mesmo motivo, deve ser por terem levado também os documentos da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, que inclusive se pronunciou por nota, pedindo inclusive mais estrutura. Mas é difícil entender como a inteligência brasileira não conseguiu detectar esse movimento antes. É, eu acho que a inteligência de Brasília conseguiu sim. Só foi muito polícia e acabou resultando nesse... Um dos maiores atos terroristas da história da democracia brasileira. Não dá para não saber, né, Francis? Não dá para não saber, Yeltson. Porque esses ônibus, mais de 100 ônibus, com extremistas de todo o país, se deslocaram até o Distrito Federal. Todo o movimento foi feito à vista de todo mundo, nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Então, essa organização já era de conhecimento da inteligência do Distrito Federal. O que faltou mesmo foi pulso firme para coibir esse ato, essa invasão. Porque tem, inclusive, aquela imagem dos extremistas, dos terroristas sendo escoltados até a série dos três poderes. Então, houve uma falha realmente grotesca e isso vai ser apurado. Inclusive, ontem, o presidente Lula, no seu pronunciamento, ele disse isso, que os agentes públicos que facilitaram essa invasão também serão responsabilizados. E, Rani, as declarações de Flávio Dino, ontem, ministro da Justiça, deixaram muito claro que os culpados serão punidos, né, e que isso não irá passar. Ele deixou isso muito claro. E esse é o recado, né? É, esse é o recado do ministro da Justiça, que teve a ideia, foi ele, Flávio Dino, que teve a ideia da questão da intervenção federal, aqui em Brasília, né, no GDF, e foi acatado prontamente pelo presidente Lula, né, que quando ficou sabendo, quando ele estava lá em Araraquara, São Paulo, ele foi para a prefeitura, passou por lá duas horas até, de fato, assinar esse decreto de intervenção federal, que, a partir do momento que o presidente Lula assinou, já está valendo, mas o Congresso Nacional precisa votar e aprovar, Yeltsin. É tanto que hoje, pela manhã também, ao mesmo tempo que Lula se reúne aqui com a ministra Rosa Weber, também há uma reunião no Congresso, com o Arthur Lira, na verdade, na residência oficial, né, porque o Congresso está fechado, até para os servidores, mas há uma reunião agora, pela manhã, na residência oficial da Câmara, com parlamentares, exatamente para tomarem as primeiras medidas em respeito dessa votação, desse decreto, e também de outras medidas de segurança. Perfeito. Rani, parabéns pela cobertura, obrigado pela participação, e mais detalhes durante toda a programação da Rede Meu Norte, nosso Twitter também, nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, e agradecer ao nosso querido Francis Teixeira, por trazer todas as informações, a Apoliana, Cintia, a nossa equipe técnica, o nosso diretor de TV, o Dior, a toda a nossa produção, ao áudio, ao GC, aos nossos editoros, pela espetacular cobertura, ao nosso Kilsson, enfim, sobre um dia após esses tristes atos que mancharam e marcaram a história do Brasil, né, Francis? Isso mesmo, Eudson, inclusive começou a desmobilização, lá no QG do Exército, no DF, do acampamento, que já dura ali mais de 90 dias. Então, é outra repercussão nesse início de manhã, que nós estaremos acompanhando, e durante toda a programação da Rede Meio Norte, do Grupo Meio Norte de Comunicação, nós vamos trazer as novidades sobre a repercussão desse dia lastimável, mas, vale reiterar, Eudson, apesar do ataque golpista, a nossa democracia sobreviveu, sobreviverá e esses terroristas serão exemplarmente punidos.